Rock, Rock Santos, ele tem olho vivo Rock, Rock Santos Ele conhece a dor do nosso povo Ele está sempre disposto a nos ajudar Está sempre sintonizado, buscando melhoras pra nossa cidade Rock é sucesso, é de verdade Rock Santos, Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos, ele é destemido Rock, Rock Santo, ele tem olho feio Rock, Rock Santo Ele conhece a dor do nosso povo Ele está sempre disposto a nos ajudar Está sempre sintonizado buscando melhoras pra nossa cidade Rock é sucesso, é de verdade Rock Santo, Rock, Rock Santo Sua voz é minha voz Rock, Rock Santo, ele é destemido Rock, Rock Santos, ele tem olho feio Rock, Rock Santos, Rock Santos Rock, Rock Santos, sua voz é minha voz Rock, Rock Santos, ele é destemido Rock, Rock Santos, ele tem olho feio Rock, Rock Santos Linha Quente é conhecimento, é notícia, prestação de serviço Linha Quente é cultura, Linha Quente é informação Problema ou desafio No Linha Quente nada fica parado como no trânsito Linha Quente é debate Entrevistas exclusivas Linha Quente é tudo Só não pode ficar em cima do muro Agora, na Rádio Sucesso noventa e três vírgula um No canal do Youtube do Bahia no ar Facebook, Twitter, Instagram Metropolitana ao vivo, TV e rádio na web Linha Quente Com o Destemido da Bahia Rock, Rock Santos Tudo certinho, viu Jorge? Um abraço, eu, meu amigo Robeval, todos os destemidos e destemidas Amanhã estaremos abraçando os nossos queridos ouvintes, amigos fiéis Aí, de areias Aí, do Galá Sonhado Subindo pro Jauá Indo até a Malícia Indo a região de Catu de Abrantes Até a região lá, né? Olho vivo Voltando ali na Rua dos Artistas Em Jauá Aquele abraço Obrigado pela confiança Obrigado pelo carinho Fala, fala, meu amigo Jorge de Areias Lá do Galá Sonhado Aquele abraço Alô, Robeval da Malícia Boa tarde, boa tarde Grande Robeval da Malícia Aquele abraço E obrigado pelo carinho da audiência E abraçar a minha amiga enfermeira Marisa Alô, Marisa Do Laboratório Análise Acompanhando e fidelizada aqui com a gente Na audiência do Linha Quente Ela encontrou nossa querida Beatriz E disse que é um ouvinte assiduado A nossa programação Alô, Marisa Aquele abraço Obrigado pelo carinho da audiência Fumaçando o olho vivo Obrigado de verdade E Valentim Bom dia Aliás, boa tarde Boa tarde, Valentim Valentim Mora aí no Terras Alphaville Sobrinho afilhado do meu amigo Guigui Alô, Valentim Aquele abraço Meu vizinho aí do Terras Alphaville Meu amigo Valentim Jovem, ouvinte, mirim, ligadinho Aqui no Linha Quente Tá todo mundo ligado Doze horas e oito minutos Na Bahia doze e oito A efervescência da política Hoje Flávio teve aqui pela manhã Fumaçando o olho vivo Uma entrevista exclusiva Uma entrevista que deu uma balançada Da cidade de Camarçari Os senhores não perdem por esperar As novidades que estão surgindo Na política Falar em novidades que estão surgindo Na política Falar em sigoncílio Falando de lauro de freitas Rapaz, é cada um A que a gente acompanha A que a gente ouve É cada um A que a gente acompanha Acompanha A que a gente ouve Eu tô ouvindo A mobilização Com todo o respeito Viu, secretária Oi, secretária Marisa Bonfim Com todo o respeito Que eu tenho a sua história A senhora é um ouvinte A sido A ter um serviço prestado Na educação E a gente não tá aqui Não tenta Apagar a história de ninguém Muito pelo contrário A gente valoriza a história Valoriza pessoas Muito pelo contrário Agora Mais uma vez eu digo Conselho e água Só se dá quem pede Mas aqui vai um conselho Cuidado pra senhora mesmo Não sujar a sua história Sua história bonita Que tem na educação Viu, professora Marisa Bonfim Cuidado Porque às vezes Não estou dizendo Que a senhora é ambiciosa Mas às vezes A ambição A cegueira De chegar ao poder A qualquer custo Às vezes a senhora Tá tão focada De chegar ao poder A qualquer custo Que acaba sujando A sua história Com todo o respeito Eu disse E repito Acho Que a senhora Tem todo o direito De ser candidata Até pelo serviço Que a senhora tem Na frente da educação Tem todo o direito De ser candidata Mas sinceramente Não suje Não mancha A sua história Porque assim Qual a Marisa Que eu vou acreditar? A Marisa Que hoje Chora em uma entrevista Com meu amigo Ataíde Barbosa A Marisa A Marisa Que disse Que tá aí Porque Deus Deu essa missão A senhora A Marisa Que diz Que tá sendo Perseguida Por Dinha Que na política Não tem esse joguinho Não Ou é ou não é Entendeu Marisa Entendeu professor Ou é ou não é Não tem esse joguinho Não Seu esposo Que é vereador Jackson Bonfim Não vai deixar Assessorando ele Quem tá traindo ele Politicamente A pergunta é Seu esposo Jackson Bonfim Vai deixar Assessorando ele Trabalhando com ele Cargo de confiança Alguém que vai tá Traindo ele Politicamente Apoiando Outro candidato A vereador Ou até mesmo Saindo candidato A vereador Ele vai deixar Isso não é perseguir não Isso é política Entendeu secretária Isso é Logo a senhora Logo a senhora Que todo mundo Tinha que dar a benção Quando chegava Nas escolas Porque se não desse a benção A senhora A senhora achava Que era contra a senhora E no outro dia Estaria indo Para o gabinete Pedir a cabeça Ao prefeito Diógenes Tolentino Logo a senhora Se tivesse Uma foto Da comunicação E a senhora Não saísse Na foto Ao lado de Dinho A senhora dizia Que era perseguição Ia pra cima Então para com esse discurso Demagogo Passa com esse Para com esse discurso Discurso hipócrita É porque Não persiga Quem gosta de mim Pelo amor de Deus Para com isso Rapaz Para com isso Sinceramente Me dá nojo Me dá vontade de omitar Com esse tipo De 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 discurso Com esse tipo De entrevista Olha Eu disse aqui Repito A senhora Tem todo o direito De sair candidata Já que Tem todo o direito De escolher o lado Que ele quer Agora é preciso Ter coerência No discurso É preciso ter coerência Na fala Que se não Vira hipocrisia Uma pessoa A senhora ia pular Mesmo quando Todo mundo Dizia que Jackson Não era de confiança Dinha Escolheu confiar E acreditar em vocês Então Não é responsabilidade Minha A crítica Aqui de Rock A opinião de Rock Não é porque a senhora Traiu Porque a senhora Rompeu Porque a senhora Porque pra mim Com todo o respeito Pra mim é traição Que até outro dia Jackson chegava aqui Indola travadinha A senhora Indola travadinha Aí Não sei Por que Cargas d'águas Aconteceu Que de repente Nada presta Eu não vou nisso Eu parabenizo O pastor Merival Que esteve aqui Era do grupo De Caetano Rompeu Mas não fez Não saiu Atirando Para todos os lados Diz que No ponto de vista dele Esse momento É o melhor momento De caminhar com Flávio Porque entende Que Flávio É o que pode Fazer com que Camarçari Continue crescendo Mas não saiu Detonando Professor João Dão Que era do lado De Alinaldo Foi pro lado De Caetano Deu entrevista Aqui neste microfone Não saiu detonando Aí fica aparecendo Perdão Perdão mesmo Com todo o respeito Perdão Com todo o respeito A comparação Mas fica aparecendo Aquele casal Que viveu bem O tempo todo Ou aparentemente Bem o tempo todo Era a imagem Que passava Aquele casal Que viviam bem O tempo todo E daqui a pouco O relacionamento Acabou Por um motivo Ou por outro Aí um sai Detonando o outro Não presta E que não sei o que Roncava na hora De dormir E que não sei Isso é feio Velho Construa a sua caminhada Mas sem esse discurso Até porque Olha o que Jackson Dizia Passa aí Hoje eu vou suspender A participação Pedir permissão Os repórteres Mas olha Eu vou pegar aqui Trechos da entrevista De Jackson Aleatoriamente Eu não sei nem o que Ele vai falar Mas aqui no No pod rock Que vai voltar No mês de abril Olha aí Solta aí Chayane Solta aí Quedeia Pode soltar Dá um play Em toda essa história Com a cidade E aí Quando eu fui ficando adulto Decidi que queria ser político mesmo Minha família não tem ninguém Político Só a primeira eleição Foi em que ano? Em 1988 Eu disputei a primeira eleição Com 24 anos de idade Eu tinha 24 anos de idade Era recém casado Com Marisa Aí a gente disputou A primeira eleição Eu já tinha Já uma relação Política construída Com o Silvio Simões Que era Foi jornalista Do Jornal à Tarde Foi candidato A deputado estadual E federal Teve quantos votos? Eu tive 200 votos Mas a população Era pequena E naquela época Se elegeu Com 300 e poucos votos Se elegeu uma pessoa O atual prefeito Era O ex-prefeito Era candidato A vereador Junto comigo O ex-prefeito Nós só éramos Da mesma coligação Que a gente foi Da coligação Do candidato A prefeito Berlim De uma média Naquela época Ele era candidato Eu candidato Aí eu me lembro Que a gente Se reunia muito Assim nos eventos Aí chegou no palanque Lá em Simões Filho Que o palanque Não é como é hoje Não Era um caminhão Para a gente subir E fazer os comícios Aí eu me lembro Que no comício Simões Filho Eu conversando Com ele Ele disse Olha você Vai ser o próximo Prefeito de Simões Filho Eu não vou ganhar Eleição de vereador Mas você vai Ele se elegeu Com algo em torno De 500 votos Naquela época Aí eu perdi a eleição Mas a gente continuou O trabalho Político Berlim Se elegeu prefeito E na eleição seguinte Ele saiu candidato A prefeito E ganhou Né? Né? Jackson Monfim Viu gente A sua primeira eleição Que você se elegeu Foi 1996 96 É Aí eu já me elegi Com 1700 Quase 1800 votos 1780 e poucos votos Sua esposa Já era secretária De educação No governo de Eduardo? Marisa passa A ser secretária De educação Em 1993 E eu fui assessor dele Eu fui assessor dele Assessor dele Por 3 anos e 3 meses Me desliguei em março Pra poder sair candidato A vereador Teve um período Que você foi Candidato a deputado Com apoio de Edson De Dinha De todo mundo? Aí já foi em 2006 Já foi em 2006 Aí eu tive 14 mil votos É em Simões É em Simões Total 22 22 mil 801 Uma coisa na Bahia toda Fui primeiro Supremo de Deputado Estadual Na coligação do PSB Com o PMDB É... Algum arrependimento Nessa trajetória De decisão Que tomou Decisão Que não tomou? Olha, Roque É... A decisão Que se toma Em cada momento É... Ela gera Gera efeitos, né? Efeitos positivos E negativos Por exemplo Eu acredito Que para a política De Simões Filho Ao ano de 1908 Ou de 2003 Foi um ano negativo Porque a partir Daquele momento Houve uma divisão Do grupo político Que a gente tinha E eu sempre fui Do grupo político De Eduardo Alencar Né? Desde o início Quando a gente Se juntou lá Em 1988 Aí quando ele Toma aquela decisão De exonerar Marisa A gente teve que sair Do grupo, né? Eu não vou dizer Que saí de forma amigável Que isso é mentira Mas não foi eu Que briguei com ele Na verdade Ele tomou a decisão De... Isso em 90 e... 2003 2003 E a partir daquele momento Houve um certo desequilíbrio A gente tinha uma política Mais equilibrada Na cidade, né? A gente tinha Ele tinha sido eleito Prefeito em 1992 E em 1996 Ele elegeu o sucessor Que foi a Edson Almeida Né? E a Edson Almeida Queria voltar E a Edson Almeida Ele tinha aceitado Até a condição De vice em 2003 Mas ele não queria Né? Ele queria ficar Independente Eu acho que isso Pesou um pouco Né? Eu talvez Pelo... Minha juventude ainda Eu queria que a Edson Almeida Fosse o vice dele Ele me chamou de maluco Que não aceitava E aí terminou acontecendo Tudo aquilo Mas... É... Edson Almeida Depois Se elegeu prefeito E depois retornou Para o grupo dele Né? Que está lá até hoje E quem foi o grande beneficiado Disso na verdade Foi o dia que em 2004 Se elege vice-prefeito E hoje é prefeito Há sete anos Então... São decisões assim Que a gente acha Que não foi eu que tomei Mas que foi ruim Do ponto de vista De desequilíbrio Da estrutura política Da cidade Em 2016 Você saiu candidato A vereador Teve quantos votos mesmo? 2016 Eu tive 851 votos Ficou na segunda suplência Fui primeiro suplente Vereador Primeiro suplente É Primeiro suplente 2012 Foi Marisa Que foi candidata Marisa foi candidata Teve 1.089 votos Marisa foi pelo PT? Foi pelo PT Ah, foi a segunda suplente Ela foi a primeira suplente Eu me recordo Joel ganhou com 31 votos A mais que ela Eu me recordo disso Porque Inclusive Cogitou-se a possibilidade De Joel assumir uma secretaria Mas Automaticamente Marisa assumiria o mandato Então Joel foi descartado Para ser secretário No governo De Eduardo Eu me recordo De ter uma Mas Joel terminou sendo Presidente da Câmara Terminou sendo Presidente da Câmara Mas deixa eu te perguntar Coincidentemente Em 96 Você teve uma votação Muito boa Com Marisa Na secretaria de educação 2020 Você teve Foi o segundo mais votado Em 2020? Foi 1.722 votos Pronto Mais uma vez Uma votação muito boa Marisa Na secretaria de educação A secretaria lhe ajuda? A secretaria A secretaria Não me ajuda Quem me ajuda São as pessoas Que naquele momento Que Marisa está lá Trabalhando Reconhece o trabalho Que Marisa faz Pela cidade Porque Marisa Faz a educação Com amor E eu tenho certeza Rock Uma coisa aqui Que eu quero deixar Bem claro Eu e Marisa Nós somos professores Tem um pedaço Da história Que eu não te falei No ano de 1985 Era professora Da prefeitura Marisa também Era professora E nós fundamos A associação Dos professores De simontírio Que hoje É a PLB Sindicato Naquela época Com Maria José Que foi deputada Estadual Pelo PC Simontes Aqueles prefeitos Indicados Do período Da ditadura militar E aí O primeiro demitido Foi eu Porque a gente Foi formar Associação Eu fazia visita Nas escolas E eu fiz um debate Muito forte Com o prefeito O Jonga Dentro do gabinete Sobre a questão Salarial dos professores E aí Logo em seguida Eu fui o primeiro demitido Depois Marisa Foi demitida A mãe de Marisa Foi demitida Então a gente Foi muito perseguido Nesse momento Aí em 1988 Marisa Volta 1989 Marisa volta A prefeitura Já Como coordenadora De educação Tinha um secretário E tinha um coordenador De educação Aí já no governo De Berlinda Eu não participo Do governo de Berlinda Mas Marisa participa E aí A gente Em 92 A gente apoia Eduardo Alencar Marisa de novo É perseguida É tirada de folha Então Mas aí A partir de 93 Isso aí Eu tenho que Fazer justiça Porque é bom A gente fazer justiça Com as coisas A gente não tinha Naquele tempo Essa política De fazer acordo Só vou lhe apoiar Se você Me der um cargo Lá Uma secretaria Alguma coisa do tipo Por aquele momento Aqueles momentos De perseguição Que a gente tinha passado O Eduardo Alencar Ainda não estava eleito E ele chegou E disse Não eu vou Se eu for eleito Já Ele falou pra mim Antes Bem antes da eleição Se eu for eleito Marisa vai ser A secretária de educação E ele honrou Ele honrou Foi a primeira secretária Inclusive Que ele convocou Pra trabalhar Mas a gente sempre Trabalhou muito Não só pela educação Mas pela política Da cidade Como um todo Agora lógico Quando você toma Determinadas decisões De grupo Que você fica de fora Num determinado momento O eleitor também Se afasta Isso é normal Quer dizer que Eu vou lhe dizer Que eu tomei a decisão De não sair candidato Em 2008 Que eu tinha sido Candidato a deputado Estadual em 2006 Em 2008 Eu não quis sair Candidato a vereador Se eu tivesse saído Candidato a vereador Talvez eu tivesse sido Eleito naquele momento Eu tinha uma eleição recente Tinha tido uma boa votação Em 2000 Eu tinha tido 3.312 votos Quando a gente rompeu Com o grupo de lá Eu tive 1.556 votos Com o Edson Almeida E ainda fui o segundo Mais votado da cidade Porque todas as minhas eleições Eu fui o primeiro ou o segundo Agora esse fato Assim de você atribuir Vitória Só a secretaria Também eu acho que não é justo Não, não é nem atribuir É perguntar Porque coincidentemente A votação cresceu Mas cresceu Marisa chegou na secretaria No momento de pandemia A secretaria parada As escolas fechadas Marisa teve que chamar Toda a responsabilidade Você lembra de uma entrevista Inclusive que Marisa deu a você Logo no início Quando ela assumiu Teve que movimentar Todo aquele público Da secretaria Pais, alunos Os funcionários De uma forma geral Professores Todo mundo com medo de morrer Porque estava todo mundo ali Naquele pânico das máscaras Do álcool De não ter vacina Aquela confusão toda E Marisa conseguiu mobilizar A sociedade Agora eu gosto de dizer uma coisa Isso aqui é um sentimento Que eu tenho Porque eu adquiri Porque as pessoas passaram Para mim Eu fiquei assim Assustado Porque eu tenho uma mãe Que em plena pandemia Cheia de máscara Me deu um abraço Aí eu Entendi Que eu não conhecia Nem ela assim direito Disse Jackson Eu quero lhe dar um abraço Aí me deu um abraço Assim o que foi É porque Marisa Está de volta À secretaria de educação Porque as pessoas Sabem o quanto Marisa gosta de cuidar Das escolas Dos alunos E até dos pais Tem umas coisas em Marisa Que aqui é o programa É livre Eu posso falar Tem umas coisas em Marisa Que às vezes Eu me preocupo Marisa vai para uma reunião De pai E chega lá Regula os pais Para tomar conta dos filhos E bota palavras Às vezes duras E depois o pessoal Ainda aplaude ela Então Isso é o carisma Que ela tem De saber conduzir O quanto é importante A educação Para as famílias Quem conhece Marisa Sabe que ela fala Essas coisas duras Mas é mesmo Para chamar As famílias Na responsabilidade Com cuidado Com as crianças E com os jovens Então Isso aí sim Nos ajuda muito Porque eu tenho certeza Que os pais Reconhecem E terminam Votando Mas você sabe Que política É assim O fato de você Estar numa secretaria Ajuda Mas nem sempre É determinante Mas ajuda Eu vou fazer Uma pergunta A você É forte Mas eu vou Contextualizar Você é um cara Influente Na política De Simões Isso é incontestável Foi eleito Vereador Em 2020 Em 2020 Mil setecentos e vinte Dois votos Ou seja O segundo mais votado Pouco menos De cinquenta Cem votos Atrás de Orlando de Amadeu Orlando de Amadeu Que foi o mais votado A pergunta é Eu tenho uma pesquisa Por exemplo Que fala sobre a sucessão Didinha E que tem Simone Cid Ericosta Orlando São quatro nomes Que foram citados Pesquisa Diga-se de passagem Não foi espontânea Pesquisa estimulada Que a pessoa Estimula A pessoa dá as opções E praticamente Que esses nomes Para confrontar Com o ex-prefeito Eduardo Alencar Eles acabam Tendo um empate técnico Não tem muita diferença De um para o outro A verdade é essa Se a gente for analisar No ponto de vista Da pesquisa Seu nome não está colocado Mas não está colocado Porque a pessoa não colocou Assim como outros nomes Também não foram colocados O senhor nunca me disse Publicamente Assim Não, eu sou candidato Eu queria ser Eu me coloco à disposição Mas eu sei Que todo político Todo político Eu não vou dizer todos Porque eu vou generalizar Pode ter alguém Que não queira Mas uma boa parte Da classe política Que é vereador Quer chegar um dia A prefeitura Que é deputado Se tiver oportunidade Quer chegar ao governo do estado E assim sucessivamente Porque você nunca se colocou Nunca colocou o seu nome Você acha que Não tem a confiança Do prefeito Dinha? Não, eu acho que não é isso não Eu acho assim Eu sou Como você falou bem Essa coisa da influência Eu convivi com todos esses prefeitos Eu convivi com O Eduardo Arnalencar Com o Edson Almeida Até com o Jonga O Jonga antes de falecer Virou meu parceiro Na época ele queria ser Candidato a vereador Em 1995 96 E ele já estava Numa fase política Ficava um pouco complicada A família não queria Que ele fosse candidato A vereador E ele ia lá Para o Segundo Chile E terminava saindo comigo Eu, Jonga Você tem que sair Para fazer o seu trabalho Porque eu preciso fazer o meu Porque eu também sou candidato Aí ele dizia Não, mas eu quero ficar com você Então ficou até meu amigo No final Eu me lembro bem Que o Alexandre nasceu Meu filho Em setembro de 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 95 E ele foi lá em casa Junto comigo Visitar o Alexandre Ficou comigo o dia todo Quer dizer, e ele foi meu algóis lá atrás Me demitiu E tudo Mas coisa da política Aí Então eu convivi com todos eles E eu tenho assim Por princípio Que respeitar a liderança Né Quando eu estive com O ex-prefeito Eduardo Alencar Eu respeitei Quando eu estive com Edson Meida Eu sempre respeitei A liderança dele E respeito a liderança Do prefeito Dinha Sei que não é fácil Esse momento político Para ele Sempre que eu converso com ele Eu falo Né Ele tem que tomar uma decisão Talvez Para o O resto da vida política dele Que se tomar errado Pode pagar um preço muito alto Né A gente vê aqui Aqui em Camaçari Por exemplo Caetano Escolheu o secretário Mais próximo dele Amigo de Trajetória política Da vida toda De tomar cabuí De sair junto De passear De conversar As coisas do dia a dia Companheiro de sempre E deu errado Então eu digo a todos os prefeitos Que foram meus amigos Que não existe sucessor ideal Né Não existe Ele não nasceu E nem vai nascer nunca Então há a questão da sucessão Mas existe o que não pode ser Né É Existe os que não podem ser Né Até no futuro Esses são vários Então a gente quando foca nisso A gente fica pensando assim Eu mesmo Eu gosto de me colocar no lugar do outro Eu me coloco às vezes no lugar do Dinho Fico assim Dinho tem uma decisão difícil para tomar É lógico que todo mundo que está lá Com a situação de poder que ele tem hoje Quer botar a pessoa que confia Né Que seja de sua confiança Né O investimento que vai ser feito Não só político, eleitoral Mas também emocional, né Então a gente sabe de tudo isso Então eu não gosto De Como é que eu vou dizer assim Desrespeitar E ao mesmo tempo de ser invasivo Né Invadir um espaço que não é o meu Né O espaço da sucessão Na decisão final E se equivoco As pessoas que acham Que pressionando o Dinho Que Mandando recado Tem muita gente fazendo isso Conversando com o outro lado Isso é normal da política Não é muita gente Mas tem gente fazendo isso Conversando com o outro lado Conversa com o outro lado Né Deixa uma foto vazada Faz um recado Faço uma cara feia aqui hoje Pra ver se ele me vê Eu não gosto dessas coisas Né Eu não preciso disso Né Eu tenho minha história política Conhecendo o Dinho E conhecendo a política Você acha que É Esse tipo de postulante Já está descartado? Com certeza Com certeza É Dinho tem a forma dele ser Hoje eu conheço melhor Dinho Eu fui colega vereador de Dinho Mas eu passei a viver melhor com o Dinho Quando ele foi Eu fui secretário dele Né Ele me liderou ali com o secretário E hoje é meu líder político Né É Tenho um compromisso firmado com o Dinho Até o fim da gestão dele Então Não adianta ninguém vir conversar comigo Que tem um outro lado Que o outro lado Manda o recado Isso pra você Manda sim Que o outro lado Chamou Ainda gosta de mim Porque tem uma história lá no passado Mas isso não existe Não existe possibilidade Porque Eu sou uma pessoa Em nenhuma hipótese? Não Não Em nenhuma hipótese Walter Mangabeira Que é meu amigo Né Posso falar seu nome aqui Né Né Nem chegou pra mim Disse Ah na hora que Dinho escolher Você Você rompe Eu tenho certeza Disse Eu tenho certeza contrária Eu tenho certeza Que na hora que Dinho escolher Eu vou continuar com o Dinho Porque eu tenho a palavra Para aí Dá pausa 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 aí Xai Repete só esse trechinho Tá vendo Walter Walter tava certo Viu 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 Jackson Bonfim Há um minuto atrás aí Xai Um minuto atrás E o pior que Walter Mangabeira Me disse isso também Repete aí Aqui não sou eu que estou dizendo Quem disse isso foi Jackson Eu fiz questão de pegar Vocês viram aí Mais de 18 minutos aí Aleatório Eu não escolhi o recorte O trecho Olha o que Jackson falou Coloca aí Xai Eu tenho certeza Que na hora que Dinho escolher Eu vou continuar Volta um pouquinho Volta um pouquinho Não pode botar aí Um minuto e meio Um minuto e meio Um minuto e meio Volta Que o outro lado Tá parado Manda sim Que o outro lado Dá stop aí Dá stop Stop aí Tá vazando ali ainda Bota um minuto e meio Atrás aí Um minuto e meio Um minuto e meio Um minuto e meio Que eu quero pegar aí O trecho Completo 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 Largo Doce Posso uma cara feia Aqui hoje Pra ver se ele me vê Eu não gosto dessas coisas Eu não preciso disso Eu tenho minha história Política Conhecendo o Dinho E conhecendo a política Você acha que Esse tipo de postulante Já tá descartado? Com certeza Com certeza Dinho tem a forma dele ser Hoje eu conheço o melhor Dinho Eu fui colega vereador De Dinho Mas eu passei a viver Melhor com o Dinho Quando ele foi Eu fui secretário dele Ele me liderou ali Como secretário E hoje é meu líder político Tenho um compromisso Firmado com o Dinho Até o fim da gestão dele Então Não adianta ninguém Vim conversar comigo Que tem um outro lado Que o outro lado Manda um recado Isso pra você Manda sim Que o outro lado Chamou Ainda gosta de mim Porque tem uma história Lá no passado Mas isso não existe Não existe possibilidade Porque Eu sou uma pessoa Em nenhuma hipótese? Não, não Em nenhuma hipótese Walter Mangabeira Que é meu amigo Nem Posso falar seu nome aqui Viu, Nem? Nem chegou pra mim Disse Ah, na hora que Dinho escolher Você se rompe Eu tenho certeza Disse Eu tenho certeza contrária Eu tenho certeza Que na hora que Dinho escolher Eu vou continuar com o Dinho Porque eu tenho minha palavra Dada a Dinho E eu vou cumprir meu compromisso Walter também me disse isso Já que ele você revelou Ele também me disse Deixa eu te perguntar uma coisa Você tem essa certeza Porque sabe que Dinho Vai escolher o nome certo? Ou por fidelidade mesmo? Não, eu tenho essa certeza Porque assim, Roque Como eu falei A importância da palavra na política Se Lá em 2003 Eduardo não tivesse brigado comigo Eu estaria com ele até hoje Porque eu não tinha nada contra ele Né? Não tinha me feito nada de mal Pelo contrário Nós éramos Além de ser Políticos da cidade Nós éramos amigos Né? Que isso é raro na política Ele é seu compadre, é verdade? Nós somos compadre Não deixou de ser, né? Nós somos compadre Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Não sou eu que estou dizendo Palavras de Jackson Assim, velho Como confiar? Por isso que a classe política Vem sendo desgastada Vem sendo desgastada Desmoralizada Você rompe, Jackson Porque todo mundo já conhece O histórico de Jackson Aí, acho que nem Jackson mesmo Conhece o histórico dele Mas a população A classe política A população E a imprensa conhece Aí disse o seguinte Na hora que você escolher Já, ó Valter Mangabeira Me disse isso No barradão E disse isso Ao próprio Jackson Bom fim Na hora que tinha escolher Jackson, você rompe Porque está no DNA dele Está no DNA dele Comercial Mas eu vou transferir para ela Para a nossa querida Danila Maia Que vai participar aqui com a gente E a professora Elisângela Ó Segunda-feira Vou voltar a falar sobre isso aqui Viu, gente? É, voltar a falar sobre isso aqui Segunda-feira Fumaçando Aqui no microfone Do Grupo Bahia no Ar De comunicação Sente aqui, Pró Por gentileza Pode sentar aqui Desse lado aqui Sente aqui, Danila Também fica à vontade aí É, sente aqui que eu vou Tudo bom, beleza Que eu vou fazer a transição Nós estamos no mês de março, gente Em homenagem às mulheres E aí A mulher sempre é protagonista Mas simbolicamente Neste período de março A gente transfere ainda mais Esse protagonismo Então Eu vou direto ao intervalo Mas antes Eu vou dizer ao público ouvinte Que eu me ausento da mesa E peço a Danila Que ocupe esse lugar Para fazer esse bate-papo Com a minha querida Professora Elisângela Oliveira Que é empreendedora Tem um trabalho gigante Na cidade de Camarçarim Então feliz dia da mulher Feliz mês da mulher Ano da mulher Para a senhora Minha amiga Professora Elisângela E para a minha amiga Também Danila Maia O comando é de vocês Tá bom Danila? Boa tarde Pode apertar aí Boa tarde Danila Boa tarde Rock Boa tarde Pró Boa tarde ouvintes Aí da Sucesso FM Daqui do Linha Quente Rapaz é uma responsabilidade Mas ao mesmo tempo É uma honra Ocupar Porque eu vou te falar Viu Pró Sentar nessa cadeira aí A gente senta E vem aquele Peso de responsabilidade Mas ao mesmo tempo Um encorajamento E muita satisfação E principalmente hoje De estar aqui Na sua frente Uma pessoa que eu admiro demais Que tem um projeto muito lindo Vai ser incrível Viu gente? Parabéns professora Elisângela Aperte aí Pode ficar à vontade Parabéns Pró Obrigada Eu me sinto honrada Desde a mulher A gente está aqui conversando Poder falar desse assunto Tão importante Que é o trabalho Que a gente faz No Peruca Solidária E para mim vai ser Uma honra Eu estava super ansiosa Nervosa Mas estamos aqui Vamos fazer o seguinte Então daqui a pouquinho A gente vai Um intervalo comercial Na volta O comando já é das duas Aí tá bom? Um abraço E até amanhã Mas não desliga não Fique aí Que agora que o bicho Vai pegar Agora que a entrevista Vai ficar mais qualificada Eu vou ali E voltamos já 719-9627-3634 Para ouvir Denunciar E esclarecer Participe ao vivo No Linha Quente 719-9627-3634 Ou mande sua mensagem De texto ou áudio 719-9968-8146 Leve o Bahia no ar com você Aonde quer que vá Inscreva-se agora no nosso canal No youtube.com Barra Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado Sobre tudo o que acontece Na região Grupo Bahia no ar A notícia na palma Da sua mão A volta às aulas Na rede municipal De Camaçari Já está com tudo pronto Tem data 26 de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuva Sendo entregues Pela prefeitura E ainda tem vagas Remanescentes Na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens E adultos EJA Para saber mais Acesse Mais e melhor Educação ponto Camaçari ponto BA ponto GOV ponto BR Vamos juntos Fazer um ano De muito aprendizado Prefeitura de Camaçari Compromisso com você De asas A sua imaginação Vai imprimir? Pinte silk digital Adesivo Banner Sinalização Faixa Fachada Brindes Camisa Outdoor Flotagem E muito mais Ligue E peça já O seu orçamento Trinta Quarenta Trinta E sete Quatro Nove Trinta Quarenta Trinta E sete Quatro Nove Pinti Silk Digital A sexta de Páscoa De Camaçari É uma história De compromisso Com a nossa gente Que une as famílias E alimenta a esperança Vamos viver juntos Mais uma Páscoa especial A entrega dos cupons Será feita nos dias Onze A dezessete De março E a entrega das cestas Nos dias Vinte e três De março Na costa E vinte e quatro E vinte e cinco De março Na sede Prefeitura de Camaçari Compromisso com você A ABB e a Avante Se uniram Pra trazer uma promoção Imperdível A cada cinquenta reais Em compras Em qualquer produto Avante E na linha de tomadas Interruptor ABB E na linha de Mini disjuntor GE ABB Concorra a uma Honda Elite Cento e vinte e cinco Modelo dois mil e vinte e quatro Venha para a Bahia Tech E garanta já os seus produtos ABB e Avante Promoção valida até dia Trinta e um de março Bahia Tech Sete um Trinta vinte e nove Nove um zero zero A volta às aulas Na rede municipal de Camaçari Já está com tudo pronto Tem data Vinte e seis de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuvas Sendo entregues pela Prefeitura E ainda tem vagas Remanescentes na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens e adultos EJA Para saber mais Acesse Mais e melhor educação Ponto Camaçari Ponto B A ponto Gov Ponto BR Vamos juntos Fazer um ano de muito aprendizado Prefeitura de Camaçari Compromisso com você O novo mix Chegou foi para melhorar Chegou o seu novo jeito de economizar O novo mix O novo mix Chegou foi para melhorar Chegou o seu novo jeito de economizar O novo mix recebe as famílias O novo mix recebe o botão O novo mix Chegou para o bem dessa população Vem, vem O novo mix Supermercado Vem, vem Pro novo mix Atacar de maré É novo mix Vem pro novo mix Tradição na educação É COC Pra quem busca inovação É COC Sempre a melhor escolha É COC Pra quem quer resultados De verdade Anda logo Vem com COC Com todas as jornadas COC Pra muitos resultados COC Sempre a melhor escolha Vem pra cá Vem estudar Com COC Matrículas abertas SESMA COC Telefone 36279053 Caminho 37 GLEBAER Vem pra cá Vem estudar Com COC Tá precisando de produtos Para renovar a sua casa Aproveite nossas promoções Só aqui na Enxovais Aconchego Toalhas de banho Com 25% de desconto Kit, toalha, mochila, duas peças Dinossauro De 54,90 Por apenas 41,10 Tem capa Almofada A partir de 8,90 Aqui na Enxovais Aconchego Tem lençol avulso Casal Só 57,60 Pano de copa A partir de 6,90 Cortina Blackout Infantil Disney De 111,90 Por apenas 83,90 Cortinas A partir de 55,10 Tapete Pop Só 9,90 Aqui na Enxovais Aconchego Tem jogo de banheiro Onyx Pop De 27,90 Travesseiro Com Forflex De 15,90 Protetor de sofá Libra 89,90 Cobre leito Bolt Juliflex Casal De 269,90 Por apenas 202,90 Se precisar Compre pelo WhatsApp 7136441933 Enxovais Aconchego Vestindo o celular Com conforto E qualidade A volta às aulas Na rede municipal De Camassari Já está Com tudo pronto Tem data 26 de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuvas Sendo entregues Pela prefeitura E ainda tem vagas Remanescentes Na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens E adultos EJA Para saber mais Acesse Mais e melhor Educação Ponto Camassari Ponto Bahia no ar Com você Aonde quer que vá Inscreva-se agora No nosso canal No youtube.com Barra Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado Sobre tudo o que acontece Na região Grupo Bahia no ar A notícia Na palma Da sua mão 719-9627-3634 Para ouvir Denunciar E esclarecer Participe ao vivo No Linha Quente 719-9627-3634 Ou mande sua mensagem De texto ou áudio 719-9968-8146 Boa tarde Voltamos Como o Roque bem disse Agora com a bancada Feminina Para a gente receber Uma pessoa assim Muito especial Agora são 12h47 Você que está aí Nos assistindo Você que está aí Nos ouvindo Encaminha lá No link do youtube Para todas as pessoas Que você conhece Esse vai ser um momento Muito importante Aqui no programa Um momento que a gente Na nossa humildade mesmo Pede que compartilhe É necessário Então é um prazer Dizer assim mais uma vez Que eu estou me acostumando A ficar neste lugar Olha eu cheguei aqui falando Que ocupar a bancada Já é Já dá nervoso Mas ocupar esta cadeira Do Roque Realmente É uma responsabilidade grande Mas que pode ter certeza Que eu faço com muito amor Com muito carinho Me sinto muito honrada Eu não canso de agradecer a ele Por essas oportunidades Que ele dá aqui Para a mulher Especialmente Para que a gente possa ter Nosso lugar de voz Que a gente possa falar E assim Representar Muitas outras mulheres Que nos assistem A gente hoje tem um alcance Com mais de 3 milhões De ouvintes Também no nosso canal Do Youtube Então lá no Youtube Você nos encontra Como o canal Bahia no ar Então acessa lá Faz a sua inscrição Encaminha para todo mundo Tá certo? Chama aí no nosso canal Também Na nossa sintonia Do 93.1 FM Todo mundo já sabe Todas as manhãs Tem assim Bom dia Roque Bom dia ouvinte Da Sucesso FM Então aqui quem fala É Danilo E hoje Nós estamos aqui na bancada Eu estou com uma pessoa Muito especial Uma pessoa que Quando eu conheci Foi num momento Também decisivo Na minha vida Gente que gosta muito Que quer vaidosa Mas ao mesmo tempo Pensa no outro Foi no dia Que eu cortei o meu cabelo Nós estamos aqui Com a professora Elisângela Do Projeto Peruca Solidária E ela estava lá falando Falando E eu sentadinha lá Escutando Levantei a mão E falei assim Eu vou cortar meu cabelo agora E meu cabelo Eu até falei com ela Hoje já está grande Já está enorme Já está grande Daqui a pouco Já está na hora De cortar mais um pouquinho Cortar de novo Não voltei para salão Nenhum Depois daquele lugar Para dar outro corte Estou aqui esperando Para crescer mais Porque assim Para mim foi muito Foi muito maravilhoso Achei que não ia ficar legal E aí depois Eu me achei simplesmente Maravilhosa Mas é isso Estamos aqui com a Pro Elisângela E ela hoje vai falar Um pouquinho para a gente Desse projeto Que é incrível Que eu sou assim Apaixonada Me conte aí Pro Me fala um pouquinho Da sua história O que te motivou Me conte O Projeto Peruca Solidária Com esse nome Só faz três anos Que ele existe Mas ele Já o nascimento dele Foi em 2016 Onde a gente arrecadava cabelo Para poder doar Para os hospitais Eu não sabia fazer peruca Nunca tive essa pretensão Que eu sabia que era difícil Minha área é costura de roupa Mas a gente arrecadava Eu conheço Algumas pessoas Que tem salão Donas de salão Donas e donos E eu conversei com eles Se a gente poderia fazer Um projeto nesse sentido De fazer grandes salões Em praça pública E a gente arrecadar cabelo De quem estivesse passando Na hora Eu não tinha como divulgar Não conhecia ninguém nessa área E começamos em 2016 Foi a primeira vez Que arrecadamos cabelo 78 cabelos Lá na Praça Montenegro E isso depois O pessoal ficaram me conhecendo E sempre tinha alguém Para me ligar Mandar mensagem Dizer Elisângela Tem cabelo Para você levar para Salvador Eu juntava e levava Fiz isso durante Quatro anos 2016 Já vai fazer oito anos Esse projeto E quando foi Há três anos atrás Eu recebi Uma notícia Não muito boa Foram levar o resultado De uma mamografia Para mim E disseram Que tinha dado Birradis 4 Eu não sabia Nem o que era isso Birradis Mas pelo semblante Da enfermeira E da assistente social Percebi que era algo grave Aí ela Marcou tudo Para mim Em Salvador No Aristides Malteis Marcou triagem Passou na prefeitura Daqui a prefeitura Maravilhosa Mandou um carro No outro dia de manhã Para me levar para Salvador E eu entrei No Aristides Malteis De manhã Para fazer uma outra ação A médica disse Elisângela Realmente preciso investigar Tem algo aí E quando eu passei Na recepcionista A moça simplesmente Olhou para o meu cartão Coisa de Deus Porque ali Lá o cartaz Na porta Diz que é mais de 3 mil atendimentos Diários E eu sabia Que ia demorar Para a mastologista Poder me ver Quando eu passei Na recepção A moça Olhou meu cartão Novinho E disse Eu consigo uma vaga Para a mastologista Tiver à tarde A senhora quer Eu digo Com certeza Chega de arrepiável Eu digo Com certeza Eu digo Porque eu não vou dormir Sem saber desse resultado E passar meses Semanas Esperando o resultado Aí liguei para a motorista Isso eu sempre conto O atendimento maravilhoso Que a prefeitura É um trabalho Já deles Que eles têm que fazer Mas que essa motorista Fez com excelência Eu liguei para ela Dizendo para ela Vim embora Para Camassari Que eu ia ser atendida À tarde E já que eu tinha Essa oportunidade Que eu não ia poder Vim embora Ela simplesmente Disse Dona Elisângela Meu trabalho Foi te trazer E eu só posso Voltar para Camassari Com a senhora no carro Aí eu chorei Ela disse Eu vou te esperar Estou aqui na porta Do hospital Só esperando a senhora sair Ali é um anjo Tem coisa na nossa vida Um anjo Porque assim Por mais que as coisas Sejam É obrigação Mas nem sempre As obrigações De cada profissional É feita com excelência Sim A pessoa simplesmente Dá um jeitinho E larga a gente de mão E foi assim Que eu entrei Na Aristides de manhã De tarde A mastologista Viu o resultado Dos meus exames Olhou a palpor Quando olhou O resultado Da ultrassom Já veio para mim E disse Dona Elisângela Vamos cirurgiar Aí eu Com tom de brincadeira Mas eu sou assim Eu disse Só se for agora Ela sério Eu disse Doutora O dom da vida Está com Deus Deus é que sabe O dia que eu vou Mas dentro das suas possibilidades Dentro da sua competência Como médica Só me deixe viva Pode tirar uma mama Pode tirar duas Mas me deixe viva Que eu ainda tenho muito Que aproveitar Ela disse Pois então Vou marcar sua cirurgia hoje E com 28 dias Eu estava cirurgiada Meu Deus Agora me conte o seguinte A ideia das perucas Ela viu Eu só não entendi isso Veio antes Ou depois desse diagnóstico Não No dia que chegou O resultado da biópsia Porque até então A gente só sabia Dar suspeita Né É aquele negócio Não Tem micro calcificação Vamos tirar E tal Pode não ser nada Mas e se for Aí no dia que eu fui Buscar o resultado Do Do Da biópsia Eu fui para Salvador Com a intenção Eu digo Não Seja lá o que for Eu vou chegar bem Eu sou guerreira Eu sou forte Vou buscar o resultado de Salvador Quando eu abro o resultado do exame Ainda deu inconclusivo Dizendo que ainda tinha células cancerígenas E o que foi retirado de mim Sim Era câncer Era câncer Vim de Salvador até aqui Chorando Mas chorando de uma forma Que todo mundo dentro do ônibus Não conversavam Ônibus lotado De noite de Salvador Lotado 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 Ninguém tinha capacidade De conversar entre seus Entre seus parentes É uma notícia Que quando chega Você não sabe O para frente O futuro O que é que espera Então não dá tempo De você pensar Se está na sua hora É Então o desespero foi grande Quando eu cheguei Na minha aula As meninas Ligaram Vai ter aula E eu mesmo com o resultado Na mão chorando Eu disse Vai Eu quero dar aula Eu preciso me ocupar Aí quando eu cheguei Dei a notícia As meninas Nunca escondi Nem antes de saber Se era câncer E quando eu soube Foi que eu não escondi mesmo Eu acho importantíssimo A mulher Ter essa abertura Ter essa facilidade De poder dizer às pessoas Sim, estou com câncer Estou em tratamento Mas eu vou ficar bem E lutar por isso Porque é o fato De a gente não lutar Que derruba a gente E foi nesse dia À noite Quando eu cheguei Que deu o resultado Minhas alunas Começaram a chorar E como eu já fazia Esse trabalho De arrecadar cabelo Uma aluna Por nome Angélica Soares Ela chorando Ela tinha o cabelo Grande igual o meu O meu também Estava na cintura E ela disse Eu não quero te ver careca E meu cabelo é grande Parecido com a da senhora Pode cortar No pescoço Na orelha E meu cabelo é seu A senhora sabe cortar Costurar a roupa Ela ainda brincou Disse A senhora é a melhor Costureira do mundo O que é uma peruca Para a senhora A senhora vai fazer Sua peruca E se precisar Raspar a cabeça A senhora não vai passar Um dia se quer careca A senhora vai ter Sua peruca Com o nosso cabelo Esse apoio É muito importante Porque assim Quando você descobre Eu digo porque Eu já compartilhei Eu já tive uma prima Já tive a tia De meu marido Que descobriu E descobriu no início Isso também é um fator É importante Muito importante Então assim Descobriu no início Consegui o apoio da família Porque assim Todo mundo fica em choque Às vezes você não sabe Como lidar E não saber como lidar Acaba às vezes prejudicando Porque é muito receio É muito medo E eu acho que o apoio Porque você pode ser a mulher Mais corajosa do mundo Se não tiver uma rede de apoio Essa coragem Começa a duvidar Você começa a colocar Para julgo Essa coragem Sim E aí assim Eu me lembro Que inclusive Quando eu fui Lá para cortar meu cabelo Lá na praça Você disse que não sabia Costurar peruca Como você disse agora Não E aí Como é que você fez? Eu gosto dessa história Gente Essa parte De costurar cabelo Foi uma luta Porque assim O projeto O nome Peruca Solidária Surgiu No dia da minha biópsia Mas não foi fácil Eu passei um ano Um ano Um ano e alguma coisa Pedindo Batendo de porta em porta Todos os peruqueiros E pedindo que me ensinasse Mostrei o projeto Mostrei o quanto eu já fazia Eu já faço trabalho social Com mulheres e crianças Carentes Desde 2016 Então eu achei Que só o fato De eu mostrar Que eu era honesta Que todo mundo ia abraçar Não foi bem assim Não Foi uma resposta Não 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 E a primeira pessoa Que eu Com um ano Eu já desesperada Eu Peguei o celular Eu digo O pessoal disse Que a gente encontra tudo No Google Então eu vou procurar E saí procurando o nome Peruca Peruca Quem fabricava E eu liguei Para o número Em sala de aula Aí eu disse Aí comecei a contar Um pouco da história A moça disse Certo Aí eu Certo o que? Ela disse Eu te ensino Eu comecei a chorar Estava no Viva Voz As alunas Todo mundo começou A ficar em silêncio Aí eu olhei para trás Aí eu perguntei As meninas Vocês estão entendendo? Ela está dizendo Que vai me ensinar Gratuitamente Ela disse Vai Aí eu Meu Deus do céu Que notícia maravilhosa Aí fui para Salvador Lá na Pituba Mas ela não sabia Costurar na máquina Ela sabia Costurar manual Meu E o que é que? Eu tenho um problema De visão Para costurar Aquele cabelo todo Fio a fio De um em um Eu tentei fazer Não ficou perfeito Eu sou perfeccionista Não ficou perfeito Por conta da minha visão E eu tive que abandonar Essa professora gratuita E não consegui mais Aí fui procurar Em outro local Um local onde já tem Muitas pessoas fazendo peruca E chegando lá Infelizmente Uma das peruqueiras Queria que eu trocasse cabelo Pela mão de obra Que é o que todo mundo faz Não é uma coisa nova Não Todos os hospitais fazem isso Dá uma grande quantidade De cabelo E recebe Mão de obra Então tipo Se dá para dar Dez perucas Uma suposição Volta três Volta cinco A outra metade Fica como pagamento E eu não queria Que fosse dessa forma E a pessoa falou comigo Disse Não Você não vai conseguir Eu saí de lá arrasada É caríssimo Olha Ali no Orixacente Tem muito Eu já passei ali Já vi Uma vez eu tive curiosidade De entrar e perguntar Aí a menina me falou Tem vários tipos É natural Aí tem um Enfim É grande Pequeno Todo modelo Eu sei que eu Contei um Era quatro mil e quinhentos reais É Quatro mil e quinhentos reais A mão de obra é caro E se for comprar O cabelo humano E brasileiro Cabelo brasileiro O pessoal não dá valor Mas é o mais caro que existe É mesmo Não sabia não O pessoal faz muita peruca De cabelo indiano Muitas dessas leis E de Como é que se chama Quando alonga o cabelo É Mega Mega É feito com cabelo indiano Nossa Não sabia Porque lá é mais barato O pessoal faz Voto Né Alguma coisa promessa Com o cabelo Por isso que tem tanto cabelo Sendo vendido na Índia Por conta desses votos Mas o cabelo Não é tão bonito Nem tão bom Nem tão perfeito Feito o cabelo brasileiro E a gente estava conversando Antes de começar Aqui da gente entrar É que muitas pessoas Elas não sabem Não tem conhecimento Do projeto Peruca Solidária Isso E eu quero aproveitar Se a gente vai ficar Um pouquinho mais na live Mas a gente daqui a pouco Encerra o programa na rádio Eu queria muito falar Sobre o projeto Pro Eu vejo muitas pessoas Que tem cabelo grande Decide de repente cortar E aí cai tudo Tudo no chão Deixa lá Não aproveita Então assim Como é que as pessoas Conseguem encontrar Fala mais O Instagram Para que as pessoas Possam buscar e doar Pronto Nosso Instagram É Peruca Solidária E eu sempre converso Com as pessoas Se está com a intenção De doar Ou se está com o cabelo Acima de 20 centímetros Você pede a cabeleira Para que ela amarre Com elástico Com qualquer liga Até mesmo com cordão Quando chegar no instituto A gente melhora O fato de firmar ele E vocês podem estar Entrando em contato Pelo Instagram Ou através do telefone 99386792 Porque aí a gente Com a doação dos cabelos A gente fica mais fácil De a gente poder fazer as perucas Só tem duas pessoas fazendo Que é eu Andréa Nós duas que fazemos peruca E tem também Loide Que ela ajuda a costurar E nessa parte A gente precisa muito Que as pessoas nos ajudem Quem souber ter esse cabelo Poder fazer parte Nem que seja uma vez por mês Já ajuda bastante Então se você tem um cabelo grande Nunca mais vá para o salão Sem antes conversar com a cabeleira Que quer doar Qualquer quantidade Que você queira doar Porque até menos do que 20 A gente faz uma franja A gente também trabalha com criança Então até uma franja Você consegue Verdade E assim ó Uma outra coisa que eu acho muito legal É Muitas vezes Aí eu não tenho cabelo Eu não vou cortar agora Vai lá no Instagram Do Peruca Solidária Pega um post no feed Compartilha no seu Instagram E aí você coloca Projeto social De doação de peruca Então faz um card Porque quando eu cortei o meu A PROC é PROC Quando eu cortei o meu Isso Várias pessoas começaram Me procuraram E disseram Danila doou o cabelo E eu quero doar também Exatamente É uma corrente Exatamente É uma corrente Então assim Às vezes E assim Às vezes Essa é uma grande maioria A gente não toma para si Aquele problema Porque o problema não chegou Até a nossa Só que eu tenho E não dá para a gente Eu sempre digo isso A gente não vai resolver Os problemas do mundo Mas a gente precisa Quando chegar algum Para a gente Fazer alguma coisa Isso Então eu não tenho cabelo Mas eu posso postar Alguém vai doar Compartilhar Seguindo Eu Estou igual você Eu nunca pensei Que eu fosse dizer Por favor me sigam Eu achava isso Uma coisa tão besta Mas não é besta gente É importante Porque quanto mais pessoas Sabem do projeto E não é só Peruca solidária O peruca solidária Ele faz parte do instituto Onde faz outras ações Então a partir do momento Que você compartilha Você às vezes não pode Mas um amigo seu pode Um amigo seu pode ajudar Pode doar cabelo Pode adotar uma peruca Para que a gente tenha Condições financeiras De mandar confeccionar Mais perucas A minha fila É grande Do instituto É grande Pedindo peruca E eu não tenho condições De atender a todos Então se chegar mais ajuda Chega mais gente Para costurar Ou alguém que adote Mensalmente Pelo menos uma peruca A gente vai conseguir Doar muito mais E eu vou te falar assim O resultado De uma pessoa Eu vi isso No dia da feira Aqui em outubro O resultado de uma pessoa Que recebe uma peruca Que ganha uma peruca Duas pessoas Subiram no palco Antes de escolher a peruca E subiram de um jeito Muito cabisbaixa Quase que não falava Ganhou a peruca Desceu e colocou Chegou no palco Pegando o microfone Muito obrigada E balançando o cabelo Sabe É um empoderamento Agora eu tenho o cabelo Exatamente É um empoderamento A gente tem o mês de março Que marca muito Empoderamento feminino Que tem uma história incrível A gente tem o mês de outubro Que marca a questão Do câncer de mama Mas assim Somos a maioria Nós mulheres Somos a maioria A gente não pode Falar disso Somente Um mês ou dois Um mês ou dois Então a gente tem um boom Lá em outubro E daqui a pouco A gente É murcha Murcha E acaba que não faz Sabe Então assim Chegou pra você O assunto até você Faz alguma coisa Não deixa de fazer E compartilha E eu vou te falar Essas As cabeleireiras de bairro Que você conhece Que você corta seu cabelo Chega lá pra ela E fala assim Olha Porque não é todo mundo Que trabalha com cabelo Não é todo mundo Que pega o cabelo da cliente Pra vender E não sabe Que pode fazer uma franja Com cabelo Às vezes de 10 centímetros Enfim Menor Então assim Tem como a gente fazer E expandir Peruca solidária É o Instagram Então assim Sigam Compartilhem A gente Pela Sucesso FM 93.1 A gente vai ficar por aqui Mas eu gostaria De ficar um pouquinho mais pronta E hoje tem E hoje tem Meu Deus Hoje tem um prêmio Tá aqui na pauta pra falar Não E eu preciso falar desse prêmio Porque inclusive Aguenta aí Viu, Chay Aguenta aí Rapidinho Que eu preciso falar desse prêmio Olha só Eu vim inclusive Lendo Sobre esse prêmio Dona Zulu Me fale desse prêmio Porque meu Deus Ela hoje vai ser homenageada Gente Eu achei isso tão incrível Fala pra gente Fiquei super feliz O pessoal do Bolevar Me procurou Disse Elisangela Você foi uma das escolhidas Pra receber O prêmio Dona Zuzu Que é uma mulher Aqui da cidade Que já fez Muito, muito, muito Por Camaçari E o pessoal Me chamaram Pra ser a mulher destaque Eu fiquei Eu digo Eu Ela Sim, sim Nós subimos do seu projeto E a gente acha Super incrível O fato de você Deixar Retirar um pouco Do seu tempo Toda semana Todo mês O ano todo Pra trabalhar Em prol de alguém Poder mover uma equipe Tanto é que Jana tá aqui Faz parte da nossa equipe Da nossa diretoria Então assim Você acaba Agregando Chamando outras mulheres A diretoria Tirando o presidente Morra Toda diretoria É composta de mulheres E pra mim É uma honra Vai ser hoje à noite Na Praça de Alimentação Aberta ao público Dezoito horas Pois é Então vão lá Vocês vão conhecer A professora Elisângela Eu vim pesquisando Achei A história muito legal Uma mulher Que teve que criar Quatro filhos sozinhas Depois que o marido Depois que ficou viúva Uma mulher que é força De Na verdade É inspiração De resiliência Então é o segundo ano Do projeto Que premia Então assim Já virou uma tradição Eu espero muito Que continue Porque assim Dá visibilidade E eu vou te falar Assim viu Mostra projetos Da casa Da casa Assim Tudo que a gente faz Para o outro Pode ter certeza Que Deus envia Outras pessoas Até que não foram Beneficiadas Pra poder me ajudar A sua história De chegar no Aristide E conseguir de uma forma Tão rápida Não tenha dúvida Isso é reflexo Do que você tem plantado Sabe Do que Eu acredito Acredite mesmo E assim Pode ter certeza Você nunca Será desamparada Nunca Porque Deus Eles escolhem pessoas Para enviar para a terra Então nós temos aqui Pessoas de trabalho social A gente tem os médicos A gente tem os advogados A gente tem os empreendedores A gente tem a pessoa Que fica ali responsável Pela limpeza Todo mundo Na sua área Tem uma função Fazer o mundo E precisa executar bem Tem uma pessoa É uma pessoa evoluída Que vem para quê? Para evoluir outra Então assim A senhora foi E eu te chamo de senhora Às vezes é senhora Às vezes é você Porque é pelo respeito E eu nem sei Fica à vontade Daqui a pouco A gente tem até a minha idade 5-2 Não 5-2 com muito prazer Muito orgulho É exatamente Eu também adoro falar Sabe que eu sou mais velha Eu até vou ter esse óculos Hoje vai ficar parecendo Até que eu sou mais velha Mas enfim É assim E eu agradeço muito A oportunidade da vida De ter me colocado Porque eu adoro Projeto social Eu adoro pessoas simpáticas Pessoas que colocam No lugar do outro E pode ter certeza Que você é uma pessoa Muito, muito abençoada Obrigada Agradeço demais Mas fica aqui A gente vai continuar Porque assim Eu quero saber um pouquinho Mais dessas histórias Eu quero que ela conte histórias Por exemplo Tem muitas mulheres Que estão no projeto E outra Como funciona Para que uma peruca Seja doada Porque eu acho Esse fluxo Que elas fazem Muito seguro Eu conheci Porque eu indiquei Uma pessoa Então eu vou contar A gente vai contar Essa história Lá no YouTube Então você do YouTube Fica aí E a gente vai aqui Encerrar Pela Viva Voz FM Na 93.1 Dizer que aqui A sua voz É a nossa voz O rock destemido Sai Deixam destemidas No lugar E ele é exatamente isso A nossa voz É a voz dele E quando ele não está aqui Com a voz Ele deixa a gente falar Então um abraço Para você Rock Um abraço Para todo mundo Eu quero também Mandar um abraço Aqui para a Marineide Brandão Marineide Brandão É minha sogra Uma fã Incrível A gente está dizendo aqui Que realmente É muito importante A divulgação do projeto E que é um depoimento Muito lindo O seu Então gente Vou ficando por aqui 13 e 9 Até a próxima Sexta-feira Até amanhã Com o programa também Aqui Bahia no Ar Logo cedo E segunda-feira Na nossa programação Normal Um beijo Chai Muito obrigada Pelo apoio Tchau Tchau gente Então pronto Vamos continuar Vamos continuar aqui A gente continua agora No canal do Youtube Então todo mundo Continua nos vendo E a gente estava falando Eu conheci Eu mandei Na verdade na época Quando eu pensei em cortar meu cabelo Teve uma pessoa Teve uma pessoa que me pediu Você lembra dessa pessoa Me pediu para doar o meu cabelo E aí eu cheguei no programa Desliguei Não, está ligado Está ligado Já desliguei Então assim Quando eu cheguei Ela me pediu E eu conheci o projeto E eu achei muito legal Quando eu abordei para falar E a Pró disse assim Dani Só o seu cabelo Não é possível fazer a peruca Aí eu falei Mas essa me pediu Ela mande entrar em contato Então assim Pró Eu quero que você fale Como é que funciona Para uma pessoa Ser beneficiada no projeto Com uma peruca Isso Já teve pessoas Que me procuraram do mesmo Da mesma forma que a sua Dizem Não, meu cabelo é cheio Eu vou doar meu cabelo Para fulana Eu quero que faça uma peruca Para fulana Nem pode ser desse jeito Direcionado Porque se não Te conheço Sou sua amiga Mas eu não posso usar o projeto Para beneficiar A amiga de Danília Amo demais Eu digo Foi para a fila Fizemos Confeccionamos mais peruca Você lembra o nome dela? Da pessoa? Eu não me lembro Sabe se ela recebeu Não, ela recebeu A peruca Ela recebeu a peruca Me agradeceu Me mandou uma mensagem linda Vou ver se eu achar Ela aqui no Instagram Até para falar com ela Veja aí Que eu acho que foi Numa turma Que eu fiz doação De oito perucas Em Salvador Inclusive Com a TV Bahia Com a TV Bahia Ela estava lá Ela estava Isso Exatamente Eu vou procurar Aí Sempre eu falo Para os amigos Eu digo Gente O peruca solidária Não é Para amigos Mas que eu posso Colocar amigos Na fila Sim E coloquei A amiga de Danília Eu digo Com o maior prazer Porque Danília É importante Na minha vida E essa pessoa Juntei mais outras Fiz mais perucas E não doei Não só uma Nós doamos Oito perucas Oito E das oito Seis eram Cabelo Mano Duas Orgânicas Que a gente Também recebe E as duas Pacientes Que receberam As duas Orgânicas Foi porque Elas quiseram Tinha O Mano E ela disse Não Eu fiquei bem Linda Maravilhosa Ela até foi escolhida Como uma entrevistada Que o Miller Falou Disse Quando eu cheguei Você estava Tão acanhadinha Quando você Botou a peruca O seu sorriso Resplandeceu Na sala Toda Se transforma E ele disse Você vai ser Escolhida E ela disse E logo eu Que disse Que não queria falar Então assim A gente arrecada Os cabelos Não é um cabelo Só gente Não tem como Por mais cheio Que seja Quem fez Nosso cabelo Natural E na nossa cabeça Foi Deus Que é um Construtor Um peruqueiro Perfeito Ele consegue Colocar de fio A fio E consegue Encher nossa cabeça Mesmo com pouco Cabelo Pode ver Que tem gente Que fala Ah não Meu cabelo É bem Ralinho Mas é Uma cabeça Perfeita Completa Nós costurando Não conseguimos Já teve peruca Da gente Precisar De sete Doações Sete Doações É Aí a gente Começa aqui Com os menorzinhos Que fica aqui Na parte da nuca Aí a medida Que vai subindo Veja que a gente Precisa de um cabelo Grande Porque ele precisa Sair daqui E chegar até aqui Por isso inclusive Que é o ideal Que seja o que Uns 15 centímetros 20 Claro que a gente Aceita menos Que pode botar aqui E na franja Mas o bom Ideal seria 20 E precisa de mais Do que uma doação E no nosso projeto Eu não trabalho Costurando peruca Particular Não faço Aprendi Quem me ajudou Foi os amigos Foi o pessoal do Instagram A gente fez duas rifas Arrecadamos dinheiro Que esse segundo professor Precisou ser cobrado Ele precisou cobrar Mas também foi um preço Bom Em relação ao que tem Por aí Que tem gente Que cobra 5 mil 7 mil reais No curso Sim Sim E ele hoje Até hoje Ele é parceiro nosso Alan Nunes Ele além de ter ensinado A gente Ensinou tudo Foi o que estava lá Com a gente No dia Isso E ele cortou cabelo De gente E ele doou Naquele dia Eu estava com 20 e poucas perucas Para ser doada Que eu recebi De peruqueiros Eu me lembro Eu me lembro Realmente dele Inclusive foi ele Que cortou meu cabelo Ele subiu no palco É Isso foi Chamei ele Para poder Falar do trabalho Da parceria Porque assim A gente precisa De mais pessoas Assim Que tirem pelo mesmo dia Uma manhã Uma tarde Por mês E nos ajudem Porque a gente Precisa tecer Esses cabelos Precisa de 8 a 10 metros De cabelos costurados Para fazer uma peruca Uma peruca A gente que não tem Ainda muita experiência A gente chega A levar dois dias Para fazer uma Nós precisamos De dois dias completos Deixei a Andrea lá agora Como eu ia sair Para a entrevista Eu digo Não Andrea Não costure roupa Porque as vezes Ela precisa ter Alguma dúvida De costura o cabelo Para aproveitar O tempo E até porque Eu tenho duas pessoas Que talvez receba A peruca hoje Aí eu preciso terminar O que já está lá Iniciado Para a gente fazer Duas mulheres felizes Daqui para 8 horas da noite E sabe o que que é Uma outra coisa também Que me chamou Bastante atenção Foi Existe um documento Onde a pessoa Inclusive Assina Ela encaminha Provando Que de fato Ela precisa da peruca Porque assim Infelizmente A gente encontra pessoas E não faz muito tempo Que eu passei por isso Danília Alguém Se envolveu Infelizmente Em uma Briga Com outra mulher Por motivo de ciúme Sei lá o que mais E a outra Para poder punir Raspou A cabeça Dessa pessoa E ela entrou em contato Comigo Com o olho roxo Estava bem machucada Dizendo que tinha sido Assaltada Assalto Ninguém Raspa A cabeça de ninguém E depois eu pedi Para investigar Mais a fundo Foi uma briga Entre duas mulheres E ela querendo se aproveitar Do projeto Do projeto Eu digo Não, olha O projeto Ele foi fundado Desde o início Desde quando estava engatinhando Era para o câncer E continua sendo para o câncer Eu digo Eu não posso desviar Eu digo Você precisa mandar O documento Comprovando que você está fazendo Quimioterapia Precisa me mandar Foto dos seus documentos E foto do que está careca Porque se já está Com o cabelo crescendo Não tem necessidade Vamos deixar Para outra pessoa Que está precisando Com mais urgência Então já apareceu Essa não foi a primeira Já teve outra pessoa Que raspou a cabeça Para dizer que estava Em tratamento do câncer Porque uma peruca longa Ela chega a custar De quatro a seis mil reais Cabelo humano Virgem A gente tem lá Peruca de cabelo virgem Que não tem tinta nenhuma É valiosíssima E essa pessoa raspou o cabelo Só que Raspou e me procurou Aí eu disse Pronto Agora me dá os documentos Para eu poder comprovar Porque essa peruca não é minha Não é de Elisângela Não é do Peruca Solidária Todo mundo doou É de todo mundo que doou E de quem realmente precisa Aí um dia você me procura Elisângela Quantas perucas você doou? Cadê os documentos? Maria estava precisando Cadê o documento Provando que Maria realmente precisa? Eu preciso ser muito transparente E tem realmente um documento Que a doutora Angelina fez Que eu pensei Que eu nem precisasse Disse as meninas Não Elisângela É bom ter um jurídico Porque precisa E ela fez um documento Até que Nesse documento Uma coisa que ela botou Bem interessante Que a gente tinha debatido Sobre isso Das mulheres Quando não precisar Devolver Para o projeto Porque essas perucas Não são para ser negociadas Se eu que fiz Eu que faço o movimento todo Faço salão monto A gente gasta Gasta tempo Dinheiro Todo o trabalho De todos os voluntários O ano retrasado Nós tivemos 80 voluntários Eram 80 Foram 76 76 pessoas trabalhando Aí para depois Outra pessoa Usar disso Para ganhar dinheiro Para ganhar dinheiro Não Não dá E assim Isso mostra a seriedade Do projeto Do projeto Não Para mim É fantástico Que assim gente Tudo que você Quer fazer na sua vida Precisa ter organização Para ter organização Precisa de tempo E aí assim Muitas vezes Você chega num evento E aí tem lá Um todo Tem um palco As meninas todas Arrumadinhas Todo mundo te esperando Com pulseirinha E assim Para você montar O fluxo disso São meses São meses Exatamente Ó Sua função é essa Mas quando a pessoa Chegar lá na feira Você vai fazer isso E aí depois Ela vai ser encaminhada Para isso Aí depois Aí o sorteio Mas aí quem que vai doar Inclusive Eu ganhei Foi sorteada Eu não queria Eu falei Não precisa Não Todo mundo aqui Vai participar E daí eu ganhei Um biquíni lindo Maravilhoso É A gente recebe Essas danças Eu acho que assim É a vida Pois é É a vida Mostrando que o seu ato Não que você faça Esperando Porque às vezes Até quando você faz Esperando Ele não chega Não vem Porque não é genuíno E a gente E a gente Leva para o coração E fica Dói Então Não Exatamente Faz Vai fazer lá para o de cima Ele está vendo Exatamente Faz o bem Sem olhar a quem E eu digo sempre Eu acho que a minha filha Até tatuou Eu fiz isso Uma mensagem para ela Nos 15 anos Ela falando isso Fazer o bem Sem olhar a quem E gentileza Com certeza Gera gentileza Ela tatuou Essa frase Na costela Que ela falou Que marcou muito A vida dela E ela hoje É pautada nisso Então assim A gente precisa realmente doar E o que me dá Muita alegria É saber Dessa transparência E as pessoas confiarem Então assim Confiam Chega todo dia Exatamente Exatamente E quantas mulheres Não estão aí Com baixa autoestima Porque já é doloroso Seguir esse processo Muitas vencem Infelizmente Muitas não vencem Mas assim Para aquelas Inclusive Que não conseguem vencer Passar por isso Até chegar O seu momento De uma forma Contratulidade Leve Mais empoderada Isso Sem doer tanto Já sofre Já sofre muito Sofre só com a suspeita De que possa estar Só a suspeita Eu tenho algumas amigas Que estão passando por isso Estão investigando E a gente já vê No semblante delas O sorriso vai embora Aí eu falo Eu digo Ei Você nem recebeu o diagnóstico Já está assim Não Não é nada não Não estou triste não Mas está Mas já está demonstrando O brilho do olhar E se perde Já foi Ainda mais quando você tem filhos E se esses filhos são Filhos de qualquer idade A gente se preocupa Mas quando é pequeno Que é dependente Aí você já tem essa carga Tem medo de rir A mãe naturalmente Ela já tem uma carga de culpa Faz tanta coisa E a gente acha que ainda Onde foi que eu errei Ainda não deu certo Ainda não está Não estão satisfeitos E quando eu recebi o diagnóstico Para mim Eu acho que eu me desesperei mais Porque só fazia Deixa eu ver Oito Três Só fazia cinco meses Que eu tinha perdido minha irmã Para o câncer de mama Então assim Na hora que eu recebi o resultado É câncer Menina Eu pensei Eu digo Chegou minha vez Minha irmã foi nova Ela tinha cinquenta e poucos anos Então na minha cabeça Tinha chegado meu momento Que abalo emocional É muito grande Tanto é que meu aniversário Foi dia onze Minha cirurgia ia ser dia vinte e oito Foi dia vinte e oito Eu fui na pandemia Não podia ninguém Se juntar Se aproximar Eu fiz meu aniversário na roça Fiz três dias E tinha agenda Você queria ir na sexta No sábado Ou no domingo Eu saí dividindo meus convidados Mas eu As meninas Você estava com o tom Não era de convite Era de intimação Você estava com o tom De voz assim Tipo Pode ser o último Meu aniversário E você não pode vir me ver Todo mundo doente Todo mundo indo Por conta da covid E a gente estava indo para lá Então Muita aglomeração no hospital E a gente sabia Como era que estava a covid Então foi no meio Do momento difícil Mesmo da covid Aí eu digo Sei lá se eu saio Dessa cirurgia com vida Quero todo mundo aqui Quero todo mundo Nem que de vida Três dias Mas é isso Olha Muito bom Eu adorei Adorei o papo Eu acho assim Um grande objetivo aqui De fato É pedir mesmo Para vocês Para que vocês divulguem Vocês que estão nos assistindo Aí no canal do YouTube Divulguem Agradecer aqui Mais uma vez A Roque Por abrir esse espaço De forma gratuita Para a gente falar Sobre o projeto Num momento tão importante Todos os momentos São importantes Mas a gente aproveita Mais essa coisa Dos olhares voltados Para a mulher E quando De outubro Para o câncer de mama Porque todo mundo De alguma maneira É tocado com esse assunto Mas que a gente Né Pro A gente não Deixe isso morrer Que a gente o tempo todo E todos os meses Eu pergunto logo Quer doar? Não Cresce tão rápido Você já pensou Tenta gente que não tem Você conhece tanto de cabelo E depois cresce Então assim Eu tenho motivado E muitas pessoas Às vezes na época Até me perguntou Por que você não fez antes? E aí assim Não é Você não está errado Em não querer Doar Eu acho que isso tem que ficar Muito claro Isso tem que ser Espontâneo Tem que ser espontâneo Né Mas E tudo chega a hora Eu me preparei Até porque meu cabelo Na época não estava bom Eu me preparei durante um ano Para fazer isso E fiz E agora vamos esperar Encontrei até uma amiga Lá no dia De anos Que eu não tinha 16 anos Que estava fazendo a mesma coisa Sim Fica assim Eu quero agradecer Muito Muito obrigada Eu que agradeço Eu tenho um raio Estar aqui Fico muito feliz Obrigada você também Que está aqui Está aqui no cantinho Mas também faz parte Do projeto Faz Já não faz Então eu quero agradecer E eu quero deixar agora As considerações aí Para você próprio Pronto Eu que agradeço Fiquei honrada A gente se programou Para oito de março O dia internacional da mulher Mas não deu Mas mês de março Todo é nosso Então vamos falar sim Vamos divulgar E sempre Quando a pessoa Às vezes a gente Não quer doar Mas a gente conhece Quem queira Às vezes a gente Não pode fazer uma doação Até para outros fins Mas a gente tem Nossos conhecimentos Então vamos usar Nossos conhecimentos Da forma correta Para o bem Para ajudar alguém Que realmente precisa O Instagram da gente É o Peruca Solidária Mais uma vez Peço que vocês compartilhem Que me sigam E me procurem Se alguém daqui De Camaçari Meu foco maior É Camaçari Já doei em outros estados Já doei em Salvador Em outras cidades Meu foco é Camaçari Eu espero nunca deixar Ninguém de Camaçari Precisando E que eu não posso atender Ai, perfeito Então é isso, gente Marineide está dizendo Que vai compartilhar aqui Que vai ser divulgadora Do projeto Ótimo Desde já Muito obrigada E gratidão A Roque Meu amigo Meu parceiro Que sempre Às vezes eu até digo Não, Roque Eu não quero dar trabalho Ele pro Não é trabalho nenhum Ajudar nos seus Serviços sociais E ele é um amor de pessoa Obrigada Então assim Eu espero que hoje Seja uma noite linda Maravilhosa Isso Que você esteja sempre Brilhando e levando Esse projeto Obrigada À frente Porque realmente É muito incrível Obrigada Então é isso, gente Quero agradecer aqui A audiência de vocês E quem não assistiu E você sabe que precisa assistir Encaminha lá Pede Você que está assistindo Não se inscreveu ainda no canal Se inscreve no canal É muito importante Que a gente tenha muitos inscritos Para a gente conseguir alcançar Muitos e muitos mais pessoas Porque aqui a gente traz Informação A gente traz opinião A gente traz aqui O que o público precisa Como sempre diz Roque A gente concorda plenamente A voz dele É a nossa voz E através dele A gente consegue alcançar Uma multidão de pessoas Tá bom? Então, um beijo E até mais Bye bye 719-9627-3634 Para ouvir Denunciar E esclarecer Participe ao vivo No Linha Quente 719-9627-3634 Ou mande sua mensagem de texto ou áudio 719-9968-8146 A volta às aulas na rede municipal de Camassari Já está com tudo pronto Tem data 26 de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuva Sendo entregues pela prefeitura E ainda tem vagas remanescentes Na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens e adultos EJA Para saber mais Acesse Mais e Melhor Educação Ponto Camassari Ponto BA Ponto GOV Ponto BR Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado Prefeitura de Camassari Compromisso com você Dê asas A sua imaginação Vai imprimir? Pinte Silk Digital Adesivo Banner Sinalização Faixa Fachada Brindes Camisa Outdoor Flotagem E muito mais Ligue E peça já o seu orçamento 3040-3749 3040-3749 3749 Pinte Silk Digital O novo mix Chegou foi para melhorar Chegou o seu novo jeito de economizar O novo mix O novo mix Chegou foi para melhorar Chegou o seu novo jeito de economizar O novo mix recebe as famílias O novo mix recebe o fogão O novo mix Chegou para o bem dessa população O novo mix Supermercado É novo mix Vem 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 Atacar de maré É novo mix Vem pro novo mix A volta às aulas na rede municipal de Camassari Já está com tudo pronto Tem data 26 de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuva Sendo entregues pela prefeitura E ainda tem vagas remanescentes Na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens e adultos EJA Para saber mais Acesse Mais e melhor educação Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado Prefeitura de Camassari Compromisso com você Você pediu E as lojas planeta obedeceram O Crede Planeta está em suas mãos Agora você tem acesso aos dados do seu Crede Planeta No seu celular Ou computador Você pode verificar o limite disponível Consultar parcelas em aberto Confere prazos E até mesmo efetuar o pagamento Acesse agora Através do www.lojasplaneta.com.br E clique na aba Meu Crede Planeta É mais facilidade pra você Lojas Planeta Você merece É hora de colocar os preços na lona No Derruba Preços Center Móveis Eletros Compre agora E parcelem até 10 vezes sem juros Sapateira Duas portas Apenas 11,90 mensais Cômoda Multiuso Duas portas Três gavetas Por apenas 54,90 mensais Alpeiro Quatro portas Duas gavetas Apenas 59,90 mensais Cabeceira de casal Com duas mesas de apoio Embutida 99,90 mensais Na Center Móveis Eletros A entrega e a montagem É rápida e grátis Venha conferir De perto A Center Móveis Eletros Derruba o preço Para você A volta às aulas Na Rede Municipal De Camaçari Já está com tudo pronto Tem data 26 de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuvas Sendo entregues Pela Prefeitura E ainda tem vagas Remanescentes Na Educação Infantil Ensino Fundamental E Educação de Jovens E Adultos EJA Para saber mais Acesse Mais e Melhor Educação Ponto Camaçari Ponto BA Ponto GOV Ponto BR Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado Prefeitura de Camaçari Compromisso com você 719-9627-3634 Para ouvir Denunciar E esclarecer Participe ao vivo No Linha Quente 719-9627-3634 Ou mande sua mensagem De texto ou áudio 719-9968-8146 Rádio 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 Rádio